Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para reafirmar e sublinhar que, depois de tudo o que foi dito, depois de identificados os principais desafios, nós pensamos que ficou claro que o Partido Socialista também considera que a questão da carga fiscal é o elemento central para o debate que vamos fazer na especialidade, mas é, acima de tudo, o elemento central para resolver os problemas e os obstáculos que este setor, que estes homens e que estas mulheres têm pela frente. E, portanto, é um elemento do nosso projeto de resolução e terá que estar em cima da mesa como um dos aspectos centrais a ser discutido. Acima de tudo, Sras. e Srs. Deputados, pelo seguinte, é que aquilo que este setor teve em frente à Assembleia da República durante 40 dias a dizer ao país e à Assembleia da República e a todos nós, não foi pedir nenhum favor, não foi pedir nenhum regime de mecenato, foi sim, e de forma muito expressa, dizer que querem justiça na forma como a lei os trata, justiça na forma como contribuem para o esforço nacional. E é sobre essa matéria que nos cabe a nós e que nos compete responder também à altura e com a mesma legitimidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.